Um dia, eu já tive sonhos grandiosos. Tô vendo você. Três, dois, um... Você vai estar lá um dia, Hats. Com certeza, mãe. Mas nem sempre a vida acontece do jeito que planejamos. Você vai querer mais um drink? Dez anos atrás, eu me perdi. Foi a última rodada, gente. Última rodada. Mas não é tarde demais. Eu vou ser uma astronauta. Ai, meu Deus. Espera, repete. Caranasa. Não, gata. Nunca vão te aceitar com esse currículo, mas com umas mudancinhas. Caranasa. Eu já conquistei tudo o que desejei. Doutora Tiffany Simpson, você foi selecionada para o nosso treinamento. É você uma astronauta! Centro Espacial Johnson. Eu realmente tô aqui. Doutora Stacy Kellogg, médica e doutora. Marcine, Capitão, Jack. Violet Marie Vislavski. Nós temos um apelido carinhoso para os nossos candidatos a astronauta. As canas. O quê? Nas próximas nove semanas, vocês serão treinados e testados e a maioria de vocês não vai passar. Mamãe, ela é astronauta? Não, com o dinheiro dos meus impostos. Nós temos certeza que a doutora Simpson se encaixa? Precisamos de candidatos não convencionais. Ela construiu vários portões para proteger os peixes boi de lanchas. Quando a gente era criança, você me inspirou. Você tirou toda a parte inventiva do meu currículo e deixou só coisas inventadas. Agora volta já para casa. Antes que você machuque alguém... Eu nasci para isso. Quando a gente dá asinhas para os nossos sonhos, não dá para acordar assim depois, tá bom? 723, decolagem autorizada. Eu não sei voar, eu não sei voar, eu não sei voar, eu não sei voar! Vem trocar! Esse treco é difícil de pousar, por acaso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma